Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça proíbe pequeno município do Amazonas de gastar 700 mil reais com shows. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, proibiu a realização dos shows da dupla sertaneja Bruni Marrone e da banda de pagode Sorriso Maroto, previstos na programação da Festa do Cacau em Urucurituba, município de 24 mil habitantes, próximo a Manaus. O Ministério Público do Amazonas, autor do pedido dirigido ao STJ, apontou grave lesão ao interesse público e aos princípios da administração pública na contratação dos dois shows pela Prefeitura. Na ação civil pública em que pediu a proibição dos eventos, o órgão afirmou que o município vive situação precária em relação a vários serviços públicos e que a população sofreria consequências graves com tais despesas. O MP lembrou que, de acordo com o IBGE, mais da metade da população de Urucurituba recebe até meio salário mínimo por mês e 97% das receitas municipais vêm de fontes externas, como repasses estaduais e federais. Argumentou ainda que só 23% dos moradores contam com tratamento de esgoto. Para o ministro Humberto Martins, a falta de serviços básicos, como problemas de saneamento e infraestrutura do município, configura um cenário incompatível com o gasto de R$ 700 mil em dois shows e justificam a proibição da contratação dos termos requeridos. Legenda Adriana Zanotto